é minha amiga meu amigo seja bem-vindo e hoje temos aqui lembrando que temos seis dias só tá então você que não pegou a sua paleta de cores para colocar no seu airframe aproveita que é de graça tá bom dano é de graça é uma um crédito se você vender qualquer coisa você ganha crédito e tão de graça que não custa nada é deixar um like no vídeo né você tá assistiu o vídeo rapaz deixa o like zinha é meu é simples dói nada não é de graça bom como você conseguir essa pretina de cores é como é difícil como é difícil você está na sua nave né tudo bem que a nave está tudo cheio de buginhanga aqui mas você vai procurar aqui no cantinho o mercado chegou no mercado aqui ó bem simples categorias você vai pegar aqui em destaque popular tá em popular estão aqui fora a paletinha de cores ó tem seis dias tá gente você tem também uma máscara essa máscara se não me engano ela inspira tá então depois de seis dias não tem como usar mais aproveita um pouquinho desse tempo tem uma ansia andana para você colocar no seu personagem e pode mudar de cor tá gente ela dessa cor aqui mas pode por outras cores também beleza também um de crédito e aqui ó um glifo certo vou falar um pouquinho sobre o glifo daqui a pouquinho para vocês também tá e também um peitoral tá esse simples pode colocar aqui no seu airframe beleza falando em glifo gente que acontece pode perceber que tem um desenho aqui não tem aqui o meu desenho do glifo em cima você pode trocar tá então apertar aqui ó como eu troco isso aqui ó eu aperto o ESC eu vou aqui em perfil e tem aqui glifo tá vendo ó clico em glifo e aqui eu vou colocar os adquiridos tá vendo ó tem alguns platina tá vendo mas tem um monte que são grátis como funciona isso aqui eu vou deixar aqui um vídeo aqui no finalzinho vai aparecer para vocês um vídeo no encar de aonde eu explico direitinho como está colocando aqui de graça para vocês beleza então aproveita aqui pensa paletinha de cores deixa o like no vídeo e se você não é inscrito rapaz o vídeo é muito curtinho se inscreve no canal rapaz é de graça se inscrever daí você vem aqui ó e já pega sua paletinha de cores tá aproveita aqui ó beleza e também quero te convidar você a participar das nossas lives tá de segunda a sexta eu faço nossa live simultânea na tweet e na trovo certo às vezes segunda-feira faço tweet e youtube e no final de semana não sempre tá a vez eu também ligo aí a tweet com ou com trovo com de live né e vai trazer um conteúdo diferenciado para dela na de live na de live a gente não pode tá falando sobre pode falar sobre tudo que quer fazer né mas na tweet e no youtube é meio complicado mas se tinha curiosidade com a nossas lágrimas eu vou estudar você aí umas lives novas e outros jogos falou então muito obrigado quem assistiu até aqui né então se você assistiu até aqui já sabe né que botou de like e se puder se inscrever e a gente agradece ajudar nosso canal até mais deixa o like no vídeo até mais tchau é rapaz de graça né um de crédito é de graça é de graça tchau e também tem rede social tá tic toque eu tenho também instagram aqui embaixo no vídeo tem um descritivo para conferir ver o que eu faço além de jogar e tem as coisas diferentes lá tchau deixa aqui no vídeo tchau